Glória a Deus irmãos, Deus abençoe, Pai do Senhor, louvado ser o nome do Senhor, mais um vídeo para o canal, amém? Eu quero deixar aqui uma meditação da Palavra de Deus para as nossas vidas, hoje, eu quero ler Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 22, eu quero ler aqui o versículo, aleluia, é, glória a Deus, 32 Que diz assim, veja, uma meditação, veja o que disse, aleluia, louvado ser a Deus, o nosso Deus Eu sou o Deus, olha aí, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, aleluia Veja, e as turbas ouvindo isto ficaram maravilhados da sua doutrina, veja, glória a Deus, todos ficaram maravilhados Com a doutrina de Jesus, louvado ser o nome do Senhor, porque Jesus é fiel mesmo, veja, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo É o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Daniel, é o mesmo Deus de Abraão, o Deus dos profetas É o mesmo Deus que você e eu serve, louvado ser a Deus É um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que pode curar, é um Deus que pode operar maravilhas É um Deus que pode fazer coisas grandes por você, coisas que você menos espera, Deus pode fazer na sua vida Você e eu não surpreendem Deus, mas Deus não surpreende muitas vezes, aleluia, amém Então, creia e acredite, o Deus que você serve é Deus dos vivos, não Deus dos mortos Veja o que disse Jesus, Jesus é fiel, Jesus está pelejando por você, pela sua casa, Jesus está trabalhando ao teu favor Para Deus, meu querido, nada é impossível Quando Deus quer fazer algo por alguém, Deus faz, não tem quem peça Aleluia, está escrito lá em Isaías, capítulo 43, versículo 13 Eu vou ler para você uma palavra lá de Isaías, no profeta Isaías Veja o que diz Deus, o que Deus falou para o seu profeta Está vendo o profeta aqui, Isaías 43, capítulo 43, versículo 13 Olha o que é que Deus fala Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é a que possa fazer escapar das minhas mãos Operando eu, quem impedirá? Veja, quer dizer, que operando Deus, quem impedirá a operar de Deus? Então, receba esta palavra Deus está trabalhando ao seu favor Deus está trabalhando pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos Pela sua saúde, Deus está intercedendo, Deus está pelejando, Deus está trabalhando Operando eu, quem impedirá? Deus vai abrir esta porta de emprego para você, meu querido, que está orando, pedindo Já deixou currículo, já fez e-mail, já, aleluia Ficou até desanimado porque o telefone tocou Mas se você crer, através de hoje, através desta palavra que você ouviu agora O seu telefone vai tocar Jesus vai te abençoar E a porta de emprego, Deus vai abrir para você E depois você vai contar os testemunhos no comentário abaixo aqui E Jesus vai te abençoar Você vai ver, Deus vai abrir a porta Não desista, persevere O Senhor vai restaurar o teu casamento Jesus vai restaurar a tua família Creia, tenha fé Não desiste de orar, persevere Porque o Deus que você serve é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó É o Deus dos vivos Glória a Deus Então clame a Deus E tecida Porque Jesus está no controle Da sua vida e da minha vida Em nome de Jesus Fique com esta palavra Esta meditação de hoje para a sua e a minha vida Em nome de Jesus Pai do Senhor E até mais Fica com Deus Deus Amém.